O software que trabalha com dados como financeiro, estoque, controle de gestão empresarial, é usado por centenas de empresas do Brasil. A AlterData tem mais de 20 anos de mercado, hoje nós já possuímos mais de 19 mil clientes que trabalham com a gente, que pagam manutenção todo mês para a AlterData, então essa grande estrutura que vem por trás da empresa, por exemplo, ISO 9001, é que faz com que tenha mais vantagens ainda além do software, que é de alta tecnologia. A AlterData e a Unifenas assinaram um convênio para a instalação do software de gestão comercial no laboratório do curso de administração, o que irá beneficiar a aprendizagem prática do aluno. A partir deste software, outros sistemas, como para a contabilidade e imobiliárias, deverão ser instalados. O software que está sendo instalado aqui é um software que roda nas empresas, não é um protótipo, é exatamente o mesmo software que roda em centenas de empresas no Brasil, para os alunos fazerem prática, exatamente como acontece fora da escola. E aí 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 E aí